Música Meus amados e minhas amadas, é pela graça de Deus que estamos juntos, desejo mais uma vez Feliz Páscoa para você e sua linda e querida família. Hoje no calendário litúrgico da igreja, nós celebramos Santa Catarina de Siena, uma grande santa, uma grande mulher. Catarina, meus amados e minhas amadas, era uma mulher simples, nos seus começos analfabeta, mas uma mulher tocada pelo Espírito de Deus, uma mulher que assumiu o seu batismo com garra e dignidade. Ela depois se tornou doutora da igreja. Mas tem um fato em Catarina que nos chama muito a atenção. Naquela época, o Santo Padre tinha deixado o Vaticano em Roma e foi morar em Avion, lá na França. Catarina um dia põe o pé na estrada e pede audiência ao Santo Padre em Avion e faz uma grande demonstração, volte para a sua casa, volte para o seu lugar, respeite o túmulo de Pedro, respeite a cátedra de Pedro. No fundo, aquela mulher desafiou o Papa e aí é quando ele coloca a sua disposição, deixa avião e volta para Roma, de onde nunca devia ter saído. Santa Catarina, amados e amadas, nós precisamos acreditar, proteger e defender a força da mulher, também na igreja. Nós continuamos quantas vezes pessoas machistas, que não valorizamos o suficiente as mulheres, também na igreja. Muitas vezes, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, as mulheres são apenas executivas, mas não determinam. Não, na igreja a mulher tem o seu grande papel, o seu grande valor. São pessoas que devem estar na frente. Eu diria que a presença da mulher na nossa comunidade, nas nossas paróquias, na nossa igreja, elas representam a misericórdia, a bondade, a doçura, a fidelidade do nosso Deus. Uma paróquia que conta com grandes mulheres, com santas mulheres, é uma paróquia rica em misericórdia. Então, tomemos o exemplo de Santa Catarina de Siena, para valorizarmos a figura e a pessoa da mulher, na nossa paróquia, na nossa igreja, na nossa comunidade. E viva Santa Catarina de Siena! E viva Santa Catarina de Siena!